Bom dia galera, vamos fazer aqui uma galinhada aqui E aqui a gente dá o nome de galinhada Mas lá no Nordeste eles chamam isso aqui de jaburu Por que jaburu? Porque vai junto com arroz A gente vai temperar aqui e vai fazer isso aqui junto com arroz Eles dão o nome de jaburu lá no Nordeste Vamos fazer o tempero aí Tempero baiano Pimenta do reino moída Açafrão Coloral Sal já com os temperos Esse sal é temperado Isso aqui é a gosto, de repente tem pessoas que gostam um pouquinho mais Pra sentir o sal, outros não Então isso aqui coloca a gosto Depois a gente vai refogar isso aqui Só pra cozinhar Aí mais ou menos uns 30 minutos E aí a gente mostra o resultado Como que vai ficar essa galinhada aqui depois Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino E aí galera, aí já refogou um pouco, agora eu vou colocar água quente aqui ó, pra poder ficar mais ou menos aí uns 15 minutos, aí eu já vou e coloco o arroz dentro pra fazer junto, aí eu mostro pra vocês como é que tá o resultado depois, isso aqui é o famoso jaburu lá do Piauí, hein? Aí, depois eu vou colocar o arroz, aí eu já mostro também como é que é, é um negócio simples, não é? Se inscreve aí, deixa um like aí que nós vamos mostrando aí umas comidas diferentes aí, tá? Toda semana a gente mostra água diferente. Aí galera, agora eu vou colocar o arroz pra ficar preparado o nosso jaburu aí. Vou colocar aqui ó, 3 xícaras de arroz, mas aí pode colocar à vontade, a pessoa coloca o tanto que é necessário, né? Vou colocar 3, um pouquinho. Agora eu vou mexer aqui. Isso aqui, lá no Nordeste, é o que mais o pessoal gosta. Jaburu, eu descobri isso aqui quando eu fui passear lá, que deram esse nome. Eu logo vou colocar os legumes aqui ó, pimentão, tomate, encher o verde, aqui já tem açafrão, tem pimenta do reino ruído, tem polinho, tem todos os temperos. Isso aqui fica show de bola, viu? É um almoço pra muita gente comer. Dá uma mexida aqui ó. E agora a gente vai esperar aí uns 25 minutos aqui e tá prontinho o jaburu. Aí é só servir, beleza galera? Olha aí, curte aí pra gente aí, que isso aí vai ajudar bastante a gente cada vez mais fazer algo diferente pra vocês aí. E aí galera, não se esquece de compartilhar o vídeo aí com os amigos, hein? Valeu! Aí galera, olha como ficou aqui o nosso jaburu ó. Perfeito! Agora é só servir, entendeu? Isso aqui é um prato que dá pra uma família grande comer, entendeu? E é numa panela só, você pode fazer uma panela dessa aqui, que dá pra todo mundo comer. E fica muito bom. Experimentam aí, depois vocês me mandam o resultado aí, ok? É só curtir aí e dar o like pra nós aí.